Fala galera, oi aqui de novo Fazer uma filmagem aqui, olha uma chuva Tá vindo temporal Acabei de fazer um vídeo falando que tá muito quente Sol Mas agora tá vindo temporal Muito grande Muito vento Hoje tá Mas no nome de Jesus vai ser uma chuva Essa chuva é uma chuva muito calma Só fazer uma filmagem rápida aqui Vou decorar o cabo aqui em Goiânia Mais precisamente Aqui em Rio de Janeiro Europa Região Oeste de Goiânia Muito vento Então é isso aí pessoal Volta aí com outros vídeos mais tarde Beleza, um abraço, fechou